E nós temos mostrado bastante aqui no nosso SBT interior e mostramos essa semana inclusive que mais uma jaula do Zoológico Municipal de Aracatuba ficou vazia com a morte de uma onça parda. Esse é mais um capítulo sobre a história desse espaço que tem sido alvo de muita polêmica e muito descaso nos últimos anos. Num período de sete meses, duas onças pardas morreram de pneumonia. A última morte foi registrada no fim de semana passado. Nos últimos três anos, o Zoológico Municipal de Aracatuba perdeu outros animais, entre eles um leão, uma leoa e um hipopótamo. Em 2014, o Zoológico foi reinaugurado depois de passar por uma reforma milionária. Novos recintos foram construídos para os animais, só que outros moradores nunca chegaram. A área de lazer é para que leva as crianças, então esse é um lugar ótimo. Só que teria que melhorar bastante, eu acho que tinha que melhorar. Eu acho que tinha que ter mais animais, mais atração, né? Está tão parado, teve muito bom. Hoje está meio complicado. O objetivo agora é cuidar dos animais que ainda estão aqui e cumprir uma série de exigências feitas pelo Ministério Público. Uma delas é chamada de ambientação, que são esses equipamentos instalados nos recintos onde vivem os animais. Toda esta estrutura garante que eles tenham mais qualidade de vida em cativeiro. É que o Zoológico Municipal de Aracatuba é alvo de um inquérito da promotoria de habitação, urbanismo e meio ambiente. Por enquanto, a Prefeitura não tem licença para trazer novos animais. Mas o objetivo não é ter bichos exóticos aqui, como o leão, que vem de outro país. A intenção é transformar o zoológico numa espécie de refúgio para algumas espécies nativas da nossa região. Agora depende do Governo do Estado de São Paulo fazer a análise dessa documentação, que foi enviada desde abril, para que possamos receber a licença e continuar com os trabalhos e a discussão com a comunidade sobre a necessidade real de um parque zoológico. Os animais silvestres recolhidos pela Polícia Ambiental na região estão sendo levados para outra cidade. À medida que os animais vão sendo encontrados e recolhidos pela Polícia, eles precisam ser levados para outra área aqui, além da nossa região, que seria para Assis. Nenhuma cidade da região pode receber esses animais, então, aqui perto da gente. Sim, nenhum município possui uma estrutura adequada para receber, tratar e até mesmo reabilitar para soltura esses animais. Sim, nenhum município possui uma estrutura adequada para a necessidade real de um parque zoológico.